Estamos de volta com mais um sensacional rolê de SHINESOUL 2 agora indo em direção a CODAS HACK CAVE Ai ai, mais uma vez passo essa fase suando pra caramba Cara, que isso, eu não consigo entender o clima de dezembro no Brasil e essa doideira que tá Então, eu repeti, eu acho que foi só uma vez que eu repeti a fase anterior né, que era porque é uma fase muito grande, então acaba upando bastante Eu tava até pensando em tentar fazer um ferreiro, ah não, é por baixo, primeiro vou aqui por cima, fazer no ferreiro alguma arma de fogo e tal Porque ajuda bastante nessa fase aqui né, mas depois de um tempo eu comecei a falar, não vou não Eu acabei nem comprando, eu comprei comida assim, porque que, ai meu Deus do céu, eu, eu, nem o dia eu não vou chegar Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, ainda bem que o golpe até mesmo no amarelinho consegui matar ele Ok, tudo em casinha, cara, eu não comprei comida, eu comprei, ah não, comprei bolo Faz sentido, é Mas eu acho que, pô, essa fase vai ser bem rápida, sempre ela costuma ser bem rápida Vou botar um pouquinho de leve, vou clicar então pra botar XPzinha, os pontinhos quer dizer Meditate, level 4, glória a Deus, e agora, o que que eu vou botar ponto? Eu acho que o outro tá mirando o Blast level 5, e aqui, cara, o que que eu vou colocar? Sinceramente, eu vou largar tudo em força mesmo, quero ver essa vida O resto vem dar muito no itemzinho, e na minha magia, eu acho que tá cada vez mais forte Ah, já vou aproveitar que acabei percebendo sem querer essa parte Sai Show de bola Show de bola Morto Ah, fico muito feliz quando eu consigo decorar bem o caminho da fase E eu não É, fico indo no caminho certo E depois tenho que voltar pra ir nas áreas que tem os itens tipo É muito bom Opa, Ice Spider Ah, eu não vou precisar de antílope para nada, nem de ser armido Isso, eu tenho, eu tenho, não, não tenho nenhum, até esqueci o nome do item É, Volvin Scroll, na minha bag Que aquele, pô, esse cajadinho que eu consegui pode ser uma parada boa Tô, tô botando ferro Puts, chegando até essa parte, nem usei nada de item ainda E te falar, o meu, agora sim o SP tá carregando uma velocidade bacana Eita, deu um travadão ali do nada, do nada Eu vou, ah não, eu usei um bolso, não pode ser Já vou aplicar então, usar isso aqui para ficar tranquilo Que agora eu vou enfrentar, ah é, vai ter maior diálogo Bem mole Mas enfim, nessa parte aqui, além de vencer esse Yetzão gigantesco E os outros Yetzinhos Eu tenho que derreter a princesa Como eu não estou com nenhum item ou magia de fogo Pode ser que demore em casa Oh caramba Gia, corre 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 Foi, caraca, foi bem rápido E a grande importância de estar descongelando ela nessa fase É porque na próxima fase É, você precisa de uma senha para entrar E ela conseguiu ouvir a senha E a senha é paciência E é isso, é só ficar na frente da porta e falar paciência Só que digo, você nem precisa digitar nada É só o fato de você resgatar ela e obter essa informação Que já é o suficiente para deixar você tranquilo Passar pela porta Se não, você simplesmente fica na porta esperando Igual faz parte É, vamos lá, vou usar isso aqui Ah, falou tanto que eu perdi o meu encantamento Vacilona E acabei perdendo bastante SP no caso Eu acho, nem sei nem, vi quanto é que eu tava Morte Morte O bone basicamente só serve para Tipo, dá para fazer item e tal E as vezes pode vir coisa boa Mas muitas das vezes é que gaste de dinheiro Ou de paciência né Porque nunca é de primeira que sai um item bacana Então tem que ficar ali no save state e tal Um, dois, três Um, dois, três Aqui só para Só para garantir Vamos lá Meu Punca não, quase me acertou cara é muito doido porque tipo eu tenho 10 de destreza só que aumenta 32 pontos na minha destreza para usar essa magia então acaba que eu acerto super de boa os adversários caraca essa magia incrível eu tô conseguindo muita carta é a terceira carta já primeira vez fazendo essa fase cadê galera tem uma coisa para cá nem acho que tem não eu vou hum eu precisava de mais SP para só quanto eu preciso para usar o 4 nem sabia que era tão boa eu preciso de 16 de SP para fazer isso e pronto mas agora eu tô prontinho afi levei dano ainda sempre esqueço que esse jacaré ele é forte e bastante vida tem que ir no momento que ele tá no cooldown do ataque dele onde é que é que pega eu acho que é mais para baixo isso aqui que aí tem uma arrozinha e ó essa área aqui é lindeza porque é meio ruim de chegar né mas tem dois baús e os dois vieram itens com interrogaçãozinha item com interrogação é delícia pura ah demone não recarreguei eu acho que eu perdi uma quantidadezinha de SP a mim te falar caraca mais uma carta caraca mais uma carta caraca e ae 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 oi e ai 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 é uma vida aqui nossa, água, gelo, sei lá como funciona, a nomenclatura de tipos, de golpe nesse jogo é, eu to cercado, tomara que não acabe meu encantamento, se acabar, acabou, sabia que a casa acabando mas pelo menos eu consigo passar por eles, um tá ali agarrado, tá, foi eu acho que eu to começando a ficar perto do fim da fase que eu já enfrirei o primeiro boss ai, eu vou até lá, eu vou até lá opa, show de bola, eu tive que cortar um pouco o áudio porque o celular começou a vibrar, eu não tinha colocado ele no modo não perturbe nenhum silencioso, então, acabou que ele ficou, deve ter ficado com os sons meio escroso mas, é só, ciente do que estava acontecendo eu não falei nada, então só fiquei batendo os bichos mesmo 1, 2, 3, 1 o paco, 1, 2, 3, 1, no, 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 no ok eu me passei todo pra cá ah, eu não queria morrer nenhuma vez ok então a gente ta tranquilo, sinceramente sinceramente vou rir bem um pouco pegar o vestidinho, pegar minha roupinha um, dois, três, pá um, dois, três, pá um, dois, três, pá aí cheguei no tava na cara do boss esse boss ele é um boss bem tranquilo realmente eu tenho que ir desviar dele ataca a perna desvia dele ataca a perna ai espelho só falta mais uma perna essa tartaruga tem três isso é muito estranho só que até às vezes ele demora tipo muito pra aparecer numa posição maneira só tem que ter cuidado também ai ainda não apareceu a perna então nem digo ele não bater bom que deu pra renovar o meu ai meu bless minha bênção aí que sobe bastante caraca aparece a perna pelo amor de Deus só que eu te fiz nem que eu te amei ali era uma posição que se ele começasse a gerar humorqueria muito rápido ai agora posso só mirar no cabeçote dele ai derrotado mais um chefe derrotado eu acho que agora faltam só mais três chefes três fases e um chefe final né é isso acho que é isso mesmo me deu o xp e agora vou pegar o item final e trocar a ideia com o rei para poder avaliar os itens que eu consegui nessa beleza de fase ok vamos mudar uma avaliadazinha eu consegui até bastante item tem muitas vezes que eu só lá fiz essas fases e pô tive um drop bem cagado e fiquei sem dinheiro tá mas vamos ver isso aqui era o que eu tava usando isso aqui nossa mais nove nem sabia que era possível isso aqui dá muita defesa só que resistência a fogo cara isso aqui pode ser interessante eu vou até aguardar humm nada demais sem nada ah isso aqui é horrível vai ficar me dando dano pra caramba dois mais três nem uso isso ah tá bom sob quatro do meu ataque não é nada demais porém ah eu tenho que avaliar aquele outro chapéu ali isso aumenta minha defesa tipo bastante eu acho que vale a pena na real porque pô sei lá vida eu já ganho tanta com a parada e mesmo assim eu nem uso ela inteira ah vou ver se tem alguma coisa vendendo interessante nesses carinhas é aqui não eu vou comprar esse heal level 5 e o bless level 5 também tipo eu botei um pontinho em heal só só de só para poder ter o heal para usar né e né dá uma escuradinha quando precisar em algum momento de evitar usar item de de cura né tipo bolo mas no geral item de SP eu ainda vou continuar ficar bem independente mesmo que a minha meditação seja alta ainda assim vai ser difícil eu ficar independente dele né porque pô eu preciso de muito SP para fazer tudo mas então é isso aí no próximo episódio vou estar fazendo a próxima fase que é o Chaos Castle acho que é isso mesmo ou Demon's Tower é Demon's Tower e então até o próximo episódio é nóis tchau 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 tchau